A Federação do Futebol é o primeiro futebol, o primeiro futebol é o primeiro futebol, o primeiro futebol é o primeiro futebol. A Federação do Futebol é o primeiro futebol, o primeiro 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 fute Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Alfa. 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 Muito obrigado a todos que nos acompanham até este momento. Nós vamos dar um ponto final neste trabalho. Muito obrigado a todos por assistir a Rádio TV Bantaba. Vamos ficar ali. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.